Levítico, capítulo 24 A lei acerca das lâmpadas E falou o Senhor a Moisés, dizendo Ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite de oliveira puro, batido, para a luminária para acender as lâmpadas continuamente Arão as porá em ordem perante o Senhor continuamente desde a tarde até a manhã fora do véu do testemunho, na tenda da congregação Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações Sobre o castiçal puro porá em ordem as lâmpadas perante o Senhor continuamente O pão para a mesa do Senhor Também tomarás da flor de farinha e dela cozerás doze bolos Cada bolo será de duas dízimas e os porás em duas fileiras seis em cada fileira sobre a mesa pura perante o Senhor E sobre cada fileira porás insenso puro que será para o pão por oferta memorial Oferta queimada é ao Senhor Em cada dia de sábado isto se porá em ordem perante o Senhor continuamente Pelos filhos de Israel Por conserto perpétuo E será de Arão e de seus filhos Os quais o comerão no lugar santo Porque uma coisa santíssima é para eles Das ofertas queimadas ao Senhor Por estatuto perpétuo A pena do pecado da blasfêmia E apareceu um filho de uma mulher israelita O qual era filho de um egípcio No meio dos filhos de Israel E o filho da israelita E um homem israelita Porfiaram no arraial Então o filho da mulher israelita Blasfemou o nome do Senhor E o amaldiçoou Pelo que o trouxeram a Moisés E o nome de sua mãe era Selomite Filha de Dibri Da tribo de Dan E o levaram à prisão Até que Silias fizesse declaração Pela boca do Senhor E falou o Senhor a Moisés Dizendo Tira o que tem blasfemado Para fora do arraial E todos os que o ouviram Porão as suas mãos Sobre a sua cabeça Então toda a congregação O apedrejará E aos filhos de Israel Falarás Dizendo Qualquer que amaldiçoar o seu Deus Levará sobre si o seu pecado E aquele que blasfemar O nome do Senhor Certamente morrerá Toda a congregação Certamente o apedrejará Assim o estrangeiro Como o natural Blasfemando o nome do Senhor Será morto E quem matar Alguém Certamente morrerá Mas quem matar Um animal O restituirá Vida por vida Quanto também Alguém Desfigurar o seu próximo Como ele fez Assim Lhe será feito Quebradura Quebradura Por quebradura Olho Por olho Dente Por dente Como ele tiver Desfigurado A algum homem Assim Se lhe fará Quem Pois matar Um animal Restituí-lo-á Mas quem matar Um homem Será morto Uma mesma lei Tereis Assim Será o estrangeiro Como o natural Pois Eu sou o Senhor Vosso Deus E disse Moisés Aos filhos de Israel Que levassem O que tinha Blasfemado Para fora do arraial E o apedrejassem Com pedras E fizeram Os filhos de Israel Como o Senhor Ordenara A Moisés E o apedrejassem 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 E aí